Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão, um projeto no qual a gente realiza trading no final do dia. Está chegando mais um fim de dia de trading, ainda tem mais um tempinho de sessão. Agora são seis e meia da noite no horário de Brasília. Os mercados vão fechar às oito, mas já estamos indo para o final da sessão de Nova York. Provavelmente a gente vai ter pouco movimento agora, já pouca liquidez, porque amanhã é dia de Comitê Econômico dos Estados Unidos, o FONC. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, dá para a gente gravar. Não deve ter muito movimento de agora até o final do dia. E eu estou devendo falar sobre os canais de Keltner, que é essa faixa que está aqui seguindo o preço aqui. Quer ver? Eu vou apagar ele aqui e colocar ele de volta para você ver o que é. Apaguei e coloquei de volta. Que é um indicador que nós estamos usando desde o começo de dezembro no Trader Tranquilão. A gente optou por fazer uma estratégia um pouco mais manual, digamos assim, mais discricionária. Mantendo os mesmos padrões de risco, mas eu fiquei de falar de como esse indicador pode influenciar nas tomadas de decisão. Então, primeiro explicando o que ele é. Ele é um canal de volatilidade, é um envelope, que a gente fala, ele vai envelopando o preço. A gente pode até mudar aqui o preço para a linha, um momento, só para a gente poder visualizar. Vamos lá nas propriedades, preferências, vou dar uma engrossada nessa linha aqui. Beleza. Então, essa linha azul é o preço, né? E ele é uma envelopada como? Qual que é o critério? Aqui no meio nós temos simplesmente uma média exponencial de 20 períodos. Se você ainda não conhece sobre médias e tal, você pode assistir o nosso vídeo sobre isso. que é essa linhazinha amarela que está no meio do canal. E a gente tem para cima e para baixo dele 2.25 vezes, vou nas configurações aqui de entrada, 2.25 vezes o ATR, que seria o Average True Range. Esse é calculado automático pelo próprio Trading View, mas é basicamente uma medida de volatilidade no período, qual que é o range, quanto que ela está se movimentando em média por dia, e vezes 2.25. E como que a gente pode usar isso? Tem algumas formas. Primeiro a gente vê que, a primeira coisa é que o preço quase 85%, isso pode variar de mercado para mercado, ativo para ativo, mas fazendo testes antigos a gente pode dizer que aproximadamente 85% do tempo o preço vai estar dentro dos canais. Isso já é uma coisa para a gente saber, isso nos dá, por exemplo, posições de stop e de take profit bem interessantes. E também nos dão um ponto de atenção quando o preço sai desse, vai para o lado de fora desse canal. Então, ele conjugado com níveis horizontais aqui, também ficou fácil porque não daria para eu falar que talvez colocasse essa linha horizontal nesse primeiro. Mas o que a gente pode ver aqui nesse primeiro? Olha só, ele saindo, muita chance e muitas das vezes o que acontece? Depois que o preço sai, ele é rejeitado e volta pelo menos até a média de 20. Então, esse é um comportamento comum. Mas não é sempre. Porque isso pode acontecer igual aqui, ele saiu e ficou um tempão nesse lado de cá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é saiu para fora do canal, opa, vamos dar atenção para isso. Está certo? Porque mostra um ímpeto do preço, digamos assim. E, diferentemente do que pode estar parecido, então a forma não é assim, ele saiu e nós vamos entrar vendido para cá, que a gente pretende usar e gosta de usar. Não, mas ele saiu, a gente espera. Então, se ele saiu para cima, a gente acha que o preço está com ímpeto para cima. Então, a gente não quer muito ir contra esse ímpeto do preço de ir para cima, mas a gente quer esperar ele voltar na média, igual ele voltou aqui ou voltou aqui, para entrar comprado de novo. Então, esse movimento aqui é um clássico do que a gente quer ver. Uma esticada boa aqui, aí depois o preço lateraliza um pouco, e a gente quer esperar ele voltar na média de 20 para entrar comprado de novo. Está certo? Em contrapartida, a gente não quer, vou lá no Eurien, só porque é um exemplo claro, a gente não quer muito entrar num preço que a média de 20 está meio lateralizada assim, e o canal está quase horizontal também. O canal, olha só, eu vou fazer o contrário agora, eu vou apagar o preço. Antes ele ficava aqui, a questão de poder... Aqui, vamos lá. Vou ocultar o preço aqui. Olha só, a gente pode olhar só pelo canal também o que ele nos indica. Vamos lá, voltar lá no índice dólar, olha só o que o canal nos indica, como ele está. Vai ter que aparecer e ocultar de novo para funcionar, né? Visualizar, beleza, agora eu vou ocultar. E vai ficar o canal. Olha só, claramente o canal apontando para cima, assim, com uma média de 20. E aqui com o nível de volatilidade bem controlada, que é um índice também, né? Nos pares não é tão comum ficar tanto tempo com a largura das bandas da mesma forma. Mas aí vou passar alguns ativos aqui para a gente ver. Por exemplo, olha aqui, tocou no do lado de fora, voltou na média de 20, e a gente podia estar buscando entrar vendido, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui, pisou do lado de fora, ele volta com ímpeto lá para o meio, ainda não teria dado sinal de venda. Foi, aqui também não. E aqui, ó, aqui já falou, opa, será que ele vai para cima? Só que ele ainda não encostou lá em cima. Olha só quanto tempo que o euro não toca na parte de cima do canal, apesar de ter algumas vezes que ele volta. Desde quando a tendência virou de baixo, ele não conseguiu tocar na parte de cima nenhuma vez. Então, ele tocar na parte de baixo mostra ainda um ímpeto de venda. Então, por exemplo, aqui no euro a gente não quer entrar comprado aqui no euro, enquanto ele não começar a esbarrar lá no preço, na faixa de cima no preço. Tá certo? Então, dito isso, eu vou passar pelos nossos ativos aqui, que a gente negocia, eu vou falar como que eles estão e dar uma comentada de pontos que aconteceu isso. Como a gente pode ver aqui, ó, ficou para fora, às vezes é, ele fica muito tempo esbarrando assim. Então, por isso que a gente não quer entrar contra ele quando ele toca aqui, tá? Como que a gente está aqui no euro? Nós temos posição no euro, né? Eu vou lá no WebTrade, vou lá no euro. De um modo geral, eu não fiz análise dos índices, né, que eu gosto de fazer. De um modo geral, o que aconteceu? Ontem, na segunda-feira, o dólar perdeu força, depois de estar mostrando força na sexta. Hoje, terça-feira, ele chegou a vir aqui embaixo, nesse nível de suporte aqui, desse índice, e foi rejeitado e está fechando quase que em cima, tá? Como eu falei, e a gente gosta de falar um pouquinho de uma parte fundamentalista e tal, o que está acontecendo no mundo? Já comentei em vários vídeos, nós falando de macroeconomia e tal, mas a questão do mundo estar com medo das bolsas, especialmente a bolsa dos Estados Unidos, desacelerar, como a gente pode ver aqui, olha só como é que estava, vou até colocar no semanal, olha só como é que dezembro, desculpa, 2018 está no negativo, as bolsas devolveram os lucros que tiveram ao longo desse ano, né, janeiro de 2018 era tipo aqui assim, então está no negativo e a gente pode ver que, inclusive, essa semana também já está no vermelho, tá? Então tem isso, e um dos motivos disso, ou tem gente que tem medo que isso pode aumentar esse problema, é o Banco Central Americano aumentando a taxa de juros, igual eles têm feito, já explicamos sobre isso, se você não entende, dá uma olhada no nosso curso sobre macroeconomia, e eles estão aumentando a taxa de juros, de um modo geral, a renda fixa fica mais interessante, né, e isso impacta negativamente as empresas porque o crédito fica mais caro, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né, assim, fica mais difícil de empresa pegar dinheiro emprestado e de expandir, a economia toda desacelera porque as pessoas também, fica mais caro para elas pegarem dinheiro para consumir, e por outro lado a renda fixa fica mais interessante, então as pessoas podem também querer tirar dinheiro da bolsa para colocar na renda fixa, que são os bonds, né, os títulos públicos, equivalente ao nosso tesouro direto, que a gente aqui tem para pessoa física, então é isso que está pegando, e amanhã tem a reunião do comitê monetário, mais uma vez, tá certo? Todo o mercado já está precificando, olha só, aqui, olha, vai ter aqui, olha, rate decision, né, decisão da taxa de juros, qual que está a última, que na última reunião foi de 2,25, e o mercado já está precificando que vai ser aumentado para 2,50, ou seja, um aumento de 0,25 na taxa de juros, taxa base de juros lá dos Estados Unidos, né, isso já está precificado, então se só isso acontecer não é muito motivo para o mercado movimentar, mas o mercado está muito mais interessado em ver isso aqui, o statement, que seria a ata desse comitê monetário, né, o que eles vão falar sobre a economia dos Estados Unidos, especialmente sobre o que eles pretendem continuar fazendo com a taxa de juros, e quantas vezes eles vão subir mais em 2019, e tentar, o mercado vai tentar entender isso, tá, e isso pode balançar muito o preço do dólar amanhã, então, voltar aqui, Ah, só interessante comentar aqui, como que a banda também funciona lá no semanal, até o semanal é bem interessante de ver, olha só, ele toca, volta, aí vem e toca de novo, então, ou seja, ele tocou, está mostrando que está querendo descer, vai, brinca lá na média de 20, e desce de novo, e depois ele tocou aqui, então, depois que ele tocou aqui, ele volta, e a gente pode estar procurando exatamente esse pullback, para poder entrar comprado de novo, tá certo? Mas, então, é isso, pode ter muita volatilidade amanhã no dólar, tá, nossos ativos, então, o euro dólar é isso, a gente estava positivo, mas com o euro subindo, ontem, a gente chegou aí para o negativo hoje, mas estamos aí com o preço fechando um pouquinho abaixo da média de 20, aí, ó, vou voltar para o diário aqui, que está no semanal, fechando, na verdade, está levemente acima, né, mas tem essa barrinha interessante aí, e vamos deixar nossa posição rolar, o stop é esse que está aqui, ó, e já está com um take teórico aqui, tá, a gente não colocou ainda um take na, não tem na posição take profit, não, mas a ideia é, aqui a gente já teria uma proporção de risco de, vou tocar a ferramenta errada aqui, ferramenta de desenho, uma proporção de risco aqui de 1 para 4, tá, assim, a partir daqui que a gente quer o take, no mínimo aqui embaixo, tá certo, é, próxima ativa aqui, dólar e yen, dólar e yen nesse movimento de ontem, nossa, o computador está bem lento, viu, deixa eu fechar algumas coisas aqui, fechar esse, editor de texto aqui, vou fechar o Firefox, é, bom, como eu estava falando, olha só o movimento que o dólar fez aqui, frente ao yen, ontem pegou nossos tops, e estava bem, bem apertadinho aqui, então perdendo também, mais uma vez, menos de 0,5% da conta, tá, é, mas ele, deu uma quedinha boa, frente ao yen, e aqui, hoje também desceu mais um pouco, a gente está vendo, fechando aí, menos 0,23, está certo, o dólar e yen, e, é, essa reunião de amanhã, pode fazer muita diferença, mas nós estamos fora, olha só como é que o preço também, agora já está muito aqui, centralizado na média de 20, o, o canal já está muito horizontalizado, então, nós estamos fora do dólar e vamos permanecer, Libra, Libra é um que a gente fez um lucrinho, essa semana, e hoje ele também tentou tocar lá na média de 20, e a gente, vai entrar, vai colocar uma posição, uma ordem aqui, para poder entrar vendido, tá, olha só, tocou no canal uma vez aqui, mas não conseguiu, aí veio e tocou, aqui embaixo, fora, né, aí foi bem rejeitado naquela volatilidade, tocou aqui de novo, foi até o nosso stop, estava bem próximo aqui, e subiu perto da média de 20, nós vamos colocar uma ordem, na Libra aqui, ó, nós vamos, eu vou colocar no diário, e se ele fechar abaixo de hoje aqui, nós vamos colocar um, sell stop aqui, tá, eu vou dar um zoom aqui, para ver se a posição é mais ou menos, aí que eu estou querendo, não está certinho, é, podemos até mover um pouquinho aqui, para colocar mais perto, e vou colocar agora um stop loss aqui, né, primeiro a gente pode colocar aqui, olhando ali, 1.27336, modificar, tá aí o nosso stop, vamos ver quanto que está esse stop, em dólares, 13 dólares, eu vou colocar ele mais próximo aqui, tá, daquela máxima ali no final, para ficar 11 dólares, então, está aqui, para a gente entrar, ele vai ter que vir aqui embaixo, ou que eu nem falei, amanhã pode ter alguma volatilidade, nós vamos ver a Libra, ainda está bem pressionada, por causa de questão de Brexit, né, pode reverter, pode, mas vamos entrar aqui, acreditando que essa vela aqui, de reversão, está interessante, e também, olha só, pelo canal, o preço tem, foi lá na média de 20, e pode fazer, ele passando aqui, né, a gente pode estar vendo, um movimento, de baixar, para ir buscar de novo, o canal lá embaixo, tá, próximo ativo, dólar australiano, dólar australiano, nós estamos até com uma ordem pendente, há um tempinho nele aí, de compra, tá, mas, por enquanto, não tem motivo para comprar ele não, a ordem pendente, está mais ou menos aqui, assim, ó, vou deixar, mas, é, principalmente, porque, qual que foi no critério, para a gente entrar no, colocar essa ordem do dólar australiano, justamente, porque ele tocou, tocou aqui, tocou, a gente estava esperando, que tivesse uma retração aqui, na média de 20, ele voltasse a subir, o que não aconteceu, tá, é, uma coisa que a gente pode fazer, é interessante olhar no semanal, olha como é que o semanal também, está meio ficando de lado, ele tocou do lado de fora aqui, então, foi rejeitado, foi lá na média de 20, mas, está meio lateralizando também, no semanal, é, sem definição, e o Eurien, a mesma coisa, né, bem lateralizado, há um tempo, e, olha só, no semanal a gente vê isso, dentro dessa caixinha que a gente desenhou, já, também há um tempão, e no diário também, dentro dessa caixinha aqui, esse retângulo horizontal aqui, né, e não tem muita coisa para a gente fazer, não, vamos ficar de fora por enquanto, esperar ver ele tocar em algum lugar, e ter uma tendência mais clara, para a gente poder agir, tá certo, então, é isso, vamos deixar rolar essa trade do euro aí, vamos ver se abre a da Libra, espero que tenha ficado um pouco mais claro, como que a gente pretende usar esse indicador, e como que ele pode ser utilizado, olha só, a gente vê aqui no, vou colocar no semanal também, o Eurien, para a gente ver como que é interessante, no semanal, tocou aqui, foi parar lá do outro lado, tocou aqui, do lado de fora, vem parar aqui embaixo, aqui ele já, o que ele fez, teve aquele movimento, olha só, como a gente já comentou, é um movimento fortezão assim, que ele chega até a romper o topo anterior, e a gente pode esperar ele voltar na média de 20 ou próximo, para entrar comprado, tá? Enfim, é isso aí, para a análise de hoje, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, continue acompanhando, vamos manter o trader tranquilo aí, até o final do ano, negociando, ano que vem também, nossa ideia, ter pelo menos um ano inteiro, essa temporada, que é a quinta temporada, já vamos completar daqui a pouco, seis meses, mas nós vamos ficar aí, pelo menos um ano inteiro, fazendo esse trade aí, filmando tudo e mostrando para você, tá certo? Então, um grande abraço para você, e até o próximo vídeo.